Jesus tem uma palavra para você hoje, e é uma palavra forte, ao qual você tem que se cuidar. Não confie a ninguém, a não ser a sua esposa, os seus projetos. Não confie a ninguém, Jesus está falando. No Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículo 15, ali diz que Jesus chamou quem ele quis. E no meio dos doze estava um traidor, Judas. E ele teve um ministério, você acredita? E curava e expulsava demônios. Mas traiu o rei dos reis e o senhor dos senhores. E Jesus sabia que ele ia trair. O que eu estou querendo falar para você? Tome cuidado com seus amigos. É igual o salmista falou. Até o meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, levantou o seu calcanhar sobre mim. Um amigo, que é inimigo, vai se levantar contra você. Você lembra daquela propaganda do Gerson, ao qual queria levar vantagem em tudo? Ele quer levar vantagem sobre você. Mas o Espírito Santo está abrindo os seus olhos hoje. Mateus, capítulo 26, versículo 14. Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. E disse, Que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram trinta moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. É uma empresa que você tem? Toma cuidado. Para que ele não entregue os seus projetos. Pode ser que alguém que se diz seu amigo queira tirar-lhe a vida. Ou enviar pessoas para tirar a sua vida. O homem é mau. Opera um Espírito em todos aqueles que estão no mundo, que não estão em Cristo. Efésios, capítulo 2, versículo 2. Operar é comandar, induzir, influenciar. Mas nós temos o Espírito Santo, o protetor, o nosso advogado, o nosso amigo, o nosso pai, o nosso companheiro. Aquele que habita dentro de nós. Hoje, você vai se achegar a Cristo Jesus. E você vai falar, Senhor, guarda-me como a menina dos teus olhos. Guarda a minha família, ó Senhor. Assim como o Senhor entregou a sua mãe, a mão de um discípulo amado para ele. O guardar, eu entrego, Senhor, a minha família em tuas mãos. Eu entrego os meus filhos em tuas mãos. Guarda-os como a menina dos teus olhos. Repreenda tudo o que não provém, Senhor, de ti. É forte, né? Jesus é contigo. Seus olhos foram abertos, tirados às escamas. Olhe ao redor e você verá quem é que se levantou contra você. O Espírito de Deus irá te mostrar. Você não está sozinho. Jesus caminha com você. Nem lado a lado é. É dentro de você, através do Espírito Santo. Jesus o abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Louvado seja Deus. O Senhor vos abençoe. O Senhor séril. O Senhor se abençoe. Obrigado.